Sejam amigos, é mais um vídeo de Bloxfruits, mano, e sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa queridíssima Fruta Guys aí, mano, que parece que o pessoal tá fazendo coisas sobre ela aí, é, e aí mano, já sabe, né, se nesse vídeo pegar 400 likes, eu vou tá sorteando pra vocês uma Dragon aí, então quem quiser participar no caso, se eu sorteio bater 400 likes aí, já bota nos comentários aí, Dragon Barra, seu nick, e também, não pode esquecer de inscrever no canal e deixar aquele likezão pra poder participar do sorteio Já foi confirmado, no caso, pelos vazamentos aí, de um dos desenvolvedores aí do Bloxfruits, é um dos devs aí, principalmente ele é o dev de VFX, seria efeitos visuais Ele é o carinha que faz, no caso, esses efeitos aí de... esse aqui seria um dos efeitos aí Esses efeitos aí, cara, que a gente lança, é mais ou menos isso que ele faz São esses efeitinhos aí, sabe, aqueles raios coloridos, essas coisinhas assim, mano Isso é tudo trabalho pra ele, cara, ele vai ter que, ele tem que fazer todos esses trabalhos aí E... ele vazou, sem querer Ele queria vazar só, só tipo, mostrar, opa, eu tô fazendo umas coisinhas aqui, ó, vocês vão perder esse tempo aqui, olhando Mas não, cara, ele vazou, como posso dizer, ele... não escondeu direito as coisas que ele queria... que ele não queria que vazasse No caso, que ele não queria que fugisse, né E aí, sem querer, ele vazou Agora, duas ou uma, né, já que a gente não viu nada de... muito importante Duas ou uma Ou... ele... quis realmente que vazasse Ou... ele não queria Tá certo? Pode ser que ele não vai ter gás, coisa nenhuma, e ele só vazou aí pra o pessoal correr atrás aí Entendeu? Queria saber que, por geral, ele ia tirar print, né Isso aí não é dúvida, né Tem chance Não tô querendo dizer que isso não... é errado, não é, cara Mas... Tem essa chance Tem essa chance de ele querer nos trollar também, né Também tem, né Mas, mais cedo ou mais tarde, essa fruta entraria, a fruta do gás, pra dentro do Blox Então, pode ser que... Que realmente seja um vazamento, se não for É... pode ser que mais tarde seja o vazamento Entendeu? Tá certo? Então... O que nos resta é só esperar, cara Pelo que parece, já tá lá dentro do jogo dos desenvolvedores, no caso, né Tá dentro do jogo do Bloxfruits Mas não dentro do nosso Bloxfruits Nossa, olha só que legal, hein Não tá dentro do nosso, mas o dele está Assim, tá dentro do jogo Então... O pessoal que tá lá jogando, cara No caso, os desenvolvedores aí Eles têm esse acesso aí Se eles estão lá jogando ou não, eu não sei Aí... é com eles, né Provavelmente eles devem estar trabalhando, né Vão testar e vão... Depois, pro último, eles vão jogar, realmente Aí eles vão batalhar entre eles aí Sei lá, só pra testar, entendeu? Só pra decisão de teste aí Pra realmente ver como é que se sai O... o jogo Tá certo? Pra testar, né Tem que sempre testar, né Pra dar umas contas Essa fruta do gás aí, tão cedo não vai vir Tá certo? Já adianto pra vocês Quem tá muito ansioso com ela Ela tão cedo não vai vir Por que eu digo tão cedo não vai vir? Cara Olha só o que a gente tem A gente tem a Drago pra ser lançada Tem inúmeras outras coisas aí Pra ser lançada Temos a Martial Depois temos eventos de Temos o nosso que disse Meio evento de De Dias dos Namorados e A Contro eu acho que é mais sair antes Porque senão estaria lá nas pastas dele lá Estaria lá nas pastas de Poderes Mas aí Depois pode ser que ela venha Tá certo? Daqui uns Quatro meses Três meses Pode ser que venha E nem sabe nem quando é que a Drago vai vir Cara Tá certo? Nem quando a Drago vai vir Cara Quem derá A do gás, cara A do gás vai demorar mais ainda Pra vir A do gás vai levar um século aí Três, quatro meses aí É pra mais Não sabe, né Se só ela for pra vir Tranquilo Mas eu duvido que vai vir ela sozinha Eles vão botar mais coisa, mano E se botar mais coisa aí Complica, né, cara? E se botar mais coisa aí Nunca dá certo se botar mais coisa, né? Sempre atrasa, né? Se mais coisa aí Mais coisa e mais coisa e mais coisa Nunca dá certo Botar coisa demais Senão nunca sai, né? Tem que cuidar com isso Se eles quiserem botar muita coisa Uma hora não vai nem sair, mano Tem tanta coisa que vão tá botando, mano Então tem que ficar esperto nesse Esse quesito aí, cara Principalmente eles, né? Porque se não sai nada Sai nem esse Quem sabe, né? Vai que os caras vão lá e inventam de botar Junto com o Yuri que dá control Aí esquece, né? Bota mais umas coisinhas aí E vira tudo Provavelmente junta, mano Junta tudo E é era, mano Junta tudo Só sai ano que vem É sempre assim, né? Quando junta muita coisa O cara tá usando essa transação E sempre junta, né? Cara, pra você ver Eles lançam a Fruit Rex Junto com a fruta do A Yuri da Dragon Ainda mais com O Angel lá O estilo de luta Eles vão lançar Três coisas no Natal Então quem sabe Vai que Chega na Páscoa Então esses negócios aí Dá control H Essas coisas assim Pode ser, né? Páscoa já tá aí, né? Tá aí entre aspas, né? Três meses aí, ó Tá certinho o tempinho, ó Esperado, né? Pras coisas começarem a ser feitas Então é Mais ou menos isso que eu devo esperar O que eu acho que vai vir Entendeu? Quando vai vir Mais ou menos o que vocês devem esperar Por aí, cara Não botem muito isso na cabeça, não Esquece Esquece que senão Senão vocês vão ficar doidos com isso aí, cara Que vai demorar muito mesmo Tem muita outra coisa pra você Buscar, cara Por exemplo Daqui a pouco vai sair a Dragon Ou seja Farmar fruta Dragon, cara Farmar Muitas frutas aí Você pegou o máximo possível de frutas aí Então trocar agora pela Dragon Já não é uma boa escolha É esperar depois Mas também depois Não vai ser uma boa escolha também Eu quero ver No que isso vai dar, cara Ou com o cara Fica essa Dragon No caso é só pegar girando agora Vou tentar passar a perna No meu amigo, né? Só a última questão aí Não é muito boa não, né? A gente utilizar, né? É o último recurso, né? Eu sei que vocês adoram utilizar, né? Esse último recurso Ninguém sabe, né? Nem como saber, mano O que vai dar nisso Daí Frutinhas e frutinhas aí Eu sei que no 2024 aí Vai ter muita coisa boa nesse jogo Enquanto o Realcias não sair Porque depois que o Realcias sair Eles vão pegar férias, provavelmente Vamos tentar lutar No começo Mas se a coisa ficar feia Eles só vão desistir, mano Porque não tem muito o que fazer Eu faria o mesmo Daria aquela descansada Fazer o que? E esperar o pessoal enjoar Um pouco do jogo, mano Do Realcias Porque, cara O Voxfru Se não cair A quantidade de público Que atinge ele Cara, não vai ser fácil Não cair Não vai ser fácil Eu acho que até é impossível Mano, não cair Quando não são Realcias aí Entendeu? Então se a Graz não vinha Quando não são Realcias Então você não vai vim também, cara Pode esquecer Tá certo? Então é isso O vídeo é muito Por assistir até aqui Que não sei lá O sinal Falo valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau